Georges Perrec nasceu na França em 1936. Ele trabalhou quase a vida toda como arquivista, o que influenciou a sua literatura. Seus textos estão cheios de jogos de palavras e exercícios de escrita. Ele fez parte do Oulipo, um grupo que contava com a presença de escritores e matemáticos. O objetivo do grupo era expandir os horizontes da literatura através do uso de estruturas formais e inovadoras. Seguindo este preceito, ele fez, por exemplo, um romance inteiro sem a letra E. Sua obra mais famosa é A Vida, modo de usar. Neste livro, ele faz a descrição de todos os combos de cada um dos apartamentos de um prédio. Aparentemente absurda, a narrativa vai se tornando viável aos poucos. E o que parecia ser um inventário cansativo, torna-se um romance.